Vamos nessa, São Luís do Maranhão, Tabletroff, Fortaleza Sempre que me pregunto Que quando come domingo Tu sempre me respondes Que sas, que sas, que sas E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perto de tempo Pensando, pensando O que mais tu querias Até quando Até quando Assim passam os dias Onde eu desespero E tu, tu contestando Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Estás perto de tempo Pensando, pensando Por qualquer sujeira Até quando Até quando Assim passam os dias E eu desesperado E tu, tu contestando Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas Mais um Que sas, que sas, que sas Aê! Valeu! Valeu!